bom esse é o nosso terceiro vídeo eu tô entrando aqui subindo as ladeiras aqui da mostrando pra vocês a igreja Nossa Senhora do Rosário nós estamos caminhando aqui nós temos aqui o museu uma placa aqui indicando o Museu de Santana estamos tem mais artesanato aqui também vamos pegar aqui para vocês o topo principal a região muito interessante viu gente cidade de Tiradentes nós vamos entrar aqui passar pela cidade aliás pela igreja lembrando vocês que hoje ainda estamos no dia 13 de outubro né o ano 2015 mostrando aqui algumas cidades aliás algumas lojas que estão sendo reformadas vamos aqui caminhando muito interessante essa igreja do Rosário de acordo com a informação de um dos moradores e mais artesanato para vocês a loja chama-se história de Minas artesanato eu não vou entrar lá não porque às vezes não permitem alguma gravação mas eu vou ficar aqui por aqui mostrando para vocês essa parte principal eu vou descer aqui um pouquinho e vou caminhar aqui por aqui passar por aqui meus e descer tem uma rua aqui lateral vocês têm a condição de através do nosso canal do YouTube dá uma presença presenciada aqui e ver o que tem a cidade de Tiradentes para oferecer é muito interessante eu acho que é um passeio que o Museu de Santana aqui ó a entrada principal dele né e essa é a rua que dá acesso ao museu lá atrás já ficou a igreja do Rosário Rosário eu tô caminhando aqui com vocês nessa rua que vai dar acesso a parte mais para baixo da cidade e muita coisa interessante aqui nós temos um restaurante oficial aí algumas lojas fechadas lembrando a vocês que hoje não é feriado terça-feira logicamente os turistas estiveram presentes aqui ontem é gostaria de lembrar que o clima aqui tá muito quente hoje né eu havia falado em termos de 33 graus mas nós estamos falando aí melhorou um pouco que deu uma melhorada vou retornar aqui para vocês têm a condição de verificar aquela parte principal aqui na cidade é tem uma coisa muito interessante também que deve ser frisado são essas montanhas né a gente vem lá em cima e também o cair da tarde aqui em Tiradentes um dia muito bonito viu gente vocês não podem deixar de visitar a cidade ela realmente é muito atraente vamos ver aqui na lateral tô passando vocês têm a condição de verificar lá no nosso canal do YouTube e a partir daí terem uma noção melhor a respeito da cidade esse é o nosso terceiro vídeo nós vamos ficando por aqui e mais tarde eu já terei mais alguma informação extra para vocês com relação ao nosso quarto vídeo no nosso canal eu já terei mais tarde 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 eu já terei mais